Você já sentiu como se a sua mente tivesse um turbilhão de pensamentos, de preocupações, de memórias, de julgamentos, um turbilhão de emoções e isso te deixava sem chão, perdido? Bom, todos nós nos sentimos assim em algum momento, hoje eu vou ensinar para vocês uma meditação simples, especialmente desenvolvida para ajudar a nós a nos centrarmos, a sair desses momentos onde parece que existe um tornado na nossa mente. E é exatamente isso que a gente vai treinar hoje, se chama Meditação do Furacão. Então, confira comigo hoje aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou o Dr. Marco Abud, sou médico-psiquiatra e fundador aqui do canal Saúde da Mente, o maior canal de saúde mental do Brasil e esse é um vídeo da nossa série, série Acalma Mente, que ela visa proporcionar para vocês ferramentas, técnicas, práticas para que vocês possam reequilibrar a vida nesse momento de estresse, possam acalmar a mente, recuperar o foco e a direção das suas ações em momentos em que a vida está turbulenta. E hoje eu vou ensinar para vocês essa meditação do furacão. Quando eu falo em meditação, ainda muita gente tem um conceito errado, meio filosófico, meio religioso da meditação, e de fato existem práticas religiosas que usam isso. Mas alguns tipos de meditação, alguns tipos de técnicas de terapia que usam a meditação como uma ferramenta, elas são muito, muito, muito eficazes. A principal delas é o Mindfulness. De uma forma bem simples, meditação é simplesmente um treino de concentração. Um treino para a gente soltar pensamentos e emoções desconfortáveis e um treino para a gente colocar a nossa atenção nas coisas que verdadeiramente importam. Esse tipo de técnica pode ajudar você a lidar com esses momentos, você pode praticar isso em situações onde a sua mente está acelerada, mas você também pode praticar em momentos de calma, de repouso para ficar mais familiarizado com essa técnica e aí fica muito mais fácil aplicar quando a nossa mente estiver mais agitada. Lembrando que não existe uma única técnica que vá ser útil para todo mundo. A ideia é que nós tenhamos uma caixa de ferramentas, eu sempre digo isso, um arsenal de técnicas para que a gente vá escolhendo aquela que é mais útil a cada momento e para ensinar para vocês esse arsenal de técnicas. Eu desenvolvi a Maratona Calmamente, que vai acontecer dos dias 12 a 18 de abril. São aulas ao vivo, totalmente gratuitas, vão ensinar muito conteúdo, técnicas usadas pelas maiores linhas de terapia mais eficientes que existem. Então, se você quer participar disso ou quer enviar esse link para alguém, o link está aqui embaixo na descrição. Se inscreve dia 12 a 18 de abril. Bom, essa meditação você pode fazer em qualquer lugar, não precisa cruzar a perna, não precisa colocar um incenso, nada demais. Você pode fazer em qualquer lugar, é preferível que você faça sentado. Sentado numa cadeira com as costas não encostadas. É só isso que é importante, as costas retas não encostadas e os dois pés apoiados no chão. E você pode deixar as suas mãos descansando sobre as suas coxas. Essa meditação você pode fazer de olho fechado, mas algumas pessoas não ficam confortáveis de olho fechado, não tem problema. Você pode manter um olhar suave, num ponto à sua frente. Você escolhe um ponto ali no chão à sua frente, você fica ali repousando o olhar com as pálpebras arrebaixadas, um pouquinho, um olhar bem suave. Então, você coloca nessa posição e aí, você fechando os olhos ou mantendo um olhar suave, você vai primeiro começar a levar a sua atenção para os pontos de contato do seu corpo com a cadeira, com o assento abaixo de você. Começar a prestar atenção em que local você sente o peso do seu corpo de uma forma mais clara, mais evidente. Aí você vai mover a sua atenção lá para os seus pés e vai tentar perceber como você sente o contato dos pés com o calçado, com o chão abaixo de você. E uma vez que a gente fez essa técnica para centrar um pouco a nossa atenção, eu gostaria que você trouxesse à sua mente a imagem de um furacão. Isso mesmo, de um furacão com ventos muito fortes, muito turbulentos. Um furacão como aqueles que você vê em filmes, aqueles ventos muito intensos, causando um caos ao redor. Aquele furacão levando árvores, fazendo com que as folhas sejam agitadas. Aquele furacão que faz com que o ambiente fique muito caótico, turbulento. No centro de todo o furacão, imagine, imagine esse furacão vai entrando dentro dele. No centro, bem no meio, existe o olho do furacão. E nesse olho do furacão não há um vento sequer. Isso mesmo, no olho do furacão existe uma tranquilidade absoluta. O centro do furacão é pacífico, é silencioso. Tente visualizar isso. Os ventos intensos e turbulentos por fora e o centro pacífico, calmo, inalterado, não importa o quão turbulento esteja ao redor. A sua mente é como se fosse esse furacão. No meio de toda turbulência de sentimentos, preocupações, julgamentos, memórias, existe um centro. Um centro que não participa da agitação em volta dele. Um centro seguro. Você só precisa encontrar esse centro. E aprender o caminho para voltar para ele sempre que você precisar. Para fazer isso, nós vamos começar focando a nossa atenção na respiração. Sem precisar respirar de uma forma especial, sem precisar respirar fundo. Somente vá seguindo o movimento do ar no corpo. Notando o movimento de subida do peito, da barriga, quando o ar entra nos pulmões e o movimento de descida quando o ar sai. Vamos usando a respiração como se fosse uma âncora que vai nos puxando, nos conectando com o centro desse furacão na nossa mente. Cada vez que você solta o ar, vá sentindo a sua mente se dirigindo para o centro, para esse centro tranquilo. Cada vez que os pensamentos surgirem na sua mente, enquanto você presta atenção na respiração, ou cada vez que alguma sensação puxar a sua atenção para longe, note que eles são os ventos desse furacão. Eles não são você. Você é o centro. Você é esse núcleo pacífico, seguro. E a respiração está te guiando de volta. Você está soltando esses ventos e voltando para esse núcleo de calma, de tranquilidade. Nesse núcleo você não precisa reagir a nenhum pensamento, você não precisa reagir a nenhuma sensação, a nenhum sentimento. Você está seguro. Você não tem como ser levado por essas emoções, por esses pensamentos. Vá usando a respiração como guia para esse centro de segurança, onde você observa todas as sensações e sabe que você não vai ser tomado por elas. Lembrando que esse centro sempre está aí e tudo o que você precisa fazer é se conectar à respiração e deixar que ela leve você de volta. Então, no seu ritmo, vá deixando essa imagem do furacão se dissolvendo. Não precisa agora prestar atenção em nada. Pode soltar a respiração, deixa a mente livre. Está percebendo os sons que estão ao seu redor e no seu ritmo. Pode abrir os olhos, se você fechou. Pode ajeitar a sua posição. E essa é a nossa meditação do furacão. Ela faz parte de um conjunto de habilidades, de treino de atenção, para que a gente possa ter uma relação diferente com os nossos pensamentos e sentimentos. Claro que nós precisamos praticar, mas eu convido você a fazer um teste. Pratique essa meditação uma vez ao dia, pelos próximos cinco dias. Pratique em momentos de calma e tente voltar a ela em momentos em que você sentir esse turbilhão de ideias, de sensações ocorrendo em você. E deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência. Bom, eu queria também que você deixasse aqui os comentários sobre o que você está achando da série, se você tem um tema que você gostaria que eu falasse. Mande as sugestões aqui nos comentários ou então lá no direct do meu Instagram, no DR Marco Abut. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá!